Ela disse exatamente o que pensa, depois veio pedir desculpas? Pois é, Marcelo, ela disse no vídeo e ainda insistiu, falou que ia gravar sim e ia publicar esse vídeo. Só que foi uma brincadeira de muito mau gosto, uma piadinha sem graça e que repercutiu nas redes sociais. Portanto, ela gravou esse vídeo, quem estava com ela no veículo ainda tentou impedir, falou pra ela não fazer isso. Se ela insistiu, como você disse, né? Se ela fez, ela publicou o que pensa. Ou seja, uma brincadeira aí que deixou muita gente chateada, muitos pais de autistas ofendidos. As pessoas que foram na rede social dela questionaram essa atitude dela e ela tentou pedir desculpas ainda, dizendo que foi uma brincadeira sem graça, pedindo desculpas, perdão, que um dia essas pessoas possam perdoar ela. Inclusive falando que ia responder mãe a mãe no direct da rede social. Bom, lei para estacionamento exclusivo para autistas é lei. A lei 12.764 de 2012 diz que tem vagas exclusivas em todo o Brasil. É obrigatório ter vagas para pessoas com autismo, porque é considerado uma deficiência. Inclusive, Marcelo, esse pedido de desculpas aí não valeu não. A presidente da Associação dos Autistas de Anápolis gravou um vídeo repudiando a atitude dessa blogueira. Vamos acompanhar. Essa atitude não é um fato isolado. Infelizmente, é crescente a intolerância das pessoas e me preocupa demais, porque uma conquista que para você é tão pequena, para nós significa qualidade de vida, como estacionamento prioritário, por exemplo, fazer compra ao supermercado, pagar a conta de água ou de luz, uma atividade tão simples no nosso dia a dia, Para quem tem um filho autista, se torna uma aventura impossível. Quando que os nossos filhos estão sendo expostos à sobrecarga sensorial, quando eles se regulam e a gente não tem em quem deixar. Se as vagas são reservadas para as pessoas com autismo, idosos, essas vagas devem ser respeitadas porque elas estão previstas na lei. E mesmo esse pedido de desculpa dizendo, oi pessoal, estou ouvindo a público dizer que pisei na bola, feio, estou super sentida, peço desculpas a todos que possam ter se sentido ofendidas pela minha fala, estava num momento descontraído e postei para um grupo de amigos fechados e acabou sendo exposto. Mas tem sido útil sim para me informar melhor sobre o assunto. Estou lendo todos os artigos que me mandaram. Essa nota aí te convenceu, Marcelo, ela pedindo desculpas? Nem um pouco, Leonardo, nem um pouco. Foi totalmente infeliz e aí vem dizer que colocou num grupo fechado? Se colocou num grupo fechado é exatamente o que ela pensa. Para mim não é nem piada isso não. Não é nem brincadeira. Ela simplesmente falou o que ela pensa, criticando uma vaga destinada para pessoas com autismo. Que como a representante lhe falou, é uma conquista. Uma conquista para essas mães, uma conquista para as pessoas com autismo. Desde 2012. E a blogueira aí, mal informada, dez anos depois, ainda não sabia que tinha vaga especial. E além de não saber, foi criticar. Uma crítica de péssimo gosto. A gente não está aqui para fazer julgamento de ninguém, não. Se ela realmente está arrependida, que não cometa o mesmo erro novamente. Agora, eu não acredito nesse pedido de desculpas, não. Para mim ela falou simplesmente o que ela pensa.